Fogo milhão, e na canção Andando do filme igual doce o clã Falta do pau Com esse cake que fica suave, bebe que dragulão Bem suavão, tendo nação Comprei o carro e compre a maçã Tudo de tão Tinta essas minas que vendem a viagem e bala o bundão Eu quero uma bolsa trilhante O que ela quer é meu bolsa da mawai Quero passar de amante O que eu quero é ser rico demais Oh, essa grama é na planta Olha que essa brisa não quer que desai Tô, se deixou gigante Na minha mente, eu copo só